Música Fala rapazada beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente na série de Pokémon Realista E bom galera, no tempo todo a gente tinha perdido essas duas Pokébolas aqui né Eu consegui recuperá-las, sim galera Consegui recuperá-las graças ao nosso bom Arceus Porque eu não vou entrar em religião nada do tipo aqui né Bom, o que vocês me falaram nos comentários galera Me falaram que eu poderia pegar comida no Game Mode galera Sim, esse pó que vocês saíram, eu peguei no Game Mode pra vocês galera Vocês falaram que eu poderia pegar Porque senão eu vou ficar morrendo igual um idiota toda hora, toda hora, toda hora E não vai ficar legal pro vídeo né Então eu resolvi pegar ele aqui pra gente ficar de boa E não precisar ficar se matando toda hora E perdendo nossos Pokémonzinhos né Bom, eu não dei uma melhorada ainda porque não tive tempo ainda galera Não tive tempo, o Poker tava em casa O Poker foi embora hoje galera Então velho, tava muito sem tempo, tava dando atenção pra ele e tudo mais Então eu tenho que pegar os meus Pokémons né Recuperar eles, que eles estão naquele computadorzinho né Infelizmente né cara, infelizmente Acho que ele tem uma casinha a se duvidar Acho que ele tem uma casinha a se duvidar Vamos dar uma olhada ali E bom galera, muito obrigado pelo feedback que vocês estão dando aqui nessa série Beleza, muito obrigado mesmo Se vocês estão curtindo galera Não esqueçam de avaliar o vídeo aí com o seu like Porque é muito importante mesmo, beleza Mano, muito importante mesmo velho Tipo, eu fico muito feliz quando vocês apoiam o vídeo Beleza, então mano Já arregaçam de deixar o seu tapão no gostei Desde agora E quem mande desse mod aqui galera E quiser me ajudar Por favor, sinta-se muito à vontade De me dar dicas De me xingar se tivermos alguma coisa errada também Eu não ligo de ser xingado Quando eu estou errado Beleza galerinha Então vamos lá né Vamos lá tentar achar aqui algum centro Pokémon Que mano Eu não devia ter dado eu acho que Spawpoint ali, sabia velho Nossa Que droga velho Então siga o meu Tordic e siga o meu Sneasel velho Nossa, que droga velho Que droga Eu acho que eu vou tentar velho Eu precisava fazer um monte de Pokébola velho Eu precisava fazer um monte de Pokébola Nossa, um Begon Nossa, level 8 mano Nossa Nossa, meu Então velho Galera, no próximo episódio Eu já vou estudar como que faz a Pokébola E mano Eu não vou fazer uma Pokébola Não vou fazer duas Pokébolas Eu vou fazer acho que um milhão de Pokébolas Tá ligado? Vocês não estão ligados O tanto de Pokébola que eu vou fazer velho Sério mesmo, galerinha Nossa Senhora Tá É, pra ver se eu não vou achar aqui Nossa, level 23 mil Caraca Caraca, irmão Você tá level... Nossa Pra cá a galera ficou alta Pra cá a galera ficou alta Pra cá a galera ficou level alto Não sei porquê Será que quanto mais você anda mais vai ficando alto Porque eu já tô perto do Spawn, tá ligado? Porque eu já tô perto do Spawn Será que quanto mais eu ando pra fora do Spawn Mais eles vão ficando level alto, velho? Será, galerinha? Pode ser uma teoria, né? Pode ser muito bem uma teoria, mano Nossa Senhora Como não pode... Ai, sai Sai Vou te rebentar na mão, velho Vou te rebentar na mão Mano Por que que eu morri pra esse filho da mãe, mano? Ó, aqui Vai tá level baixo, ó Level 2 Vou te matar na mão também Nossa, dá pra me matar um Pokémon na mão, velho Como assim, cara? Como assim dá pra me matar um Pokémon na mão, velho? Nossa Que LOL Que LOL Tá Então quer dizer o seguinte Que pra lá Eles são level alto Pra cá Eles são level baixo Que coisa mais bizarra, cara Nossa Mas tudo bem, né? Tudo bem A gente entende Beleza, beleza Então, velho Eu vou pegar só os meus Pokémon Começar a treinar eles com os level baixos aqui Vou fazer as Pokébolas no episódio que vem E, meu Depois eu só vou correr pra lá, mano Depois eu só vou correr pra lá Pra arrebentar eles, mano Na moral Na moral, velho Nossa senhora Eu vou arrebentar aqueles Pokémon level alto, mano Arrebentar não, né? Vou tentar capturar alguns Tudo mais Olha que Pokémon feio, meu Tá Deixa eu ver aqui Se eu acho O centro Pokémonzinho Que a gente tava falando, né, velho Que eu preciso encontrá-lo Ele não abre o Benimapo Que droga Nem ele Ai, que droga de vida Droga Que droga Que droga Que droga Um Heracross Eu quero pegar você, cara Eu quero pegar você Não consegui Ah, não consegui com as duas Ah, que droga, velho O Interfone tá tocando Eu não vou atender Nem ferrando agora, velho Não vou atender Nem ferrando Nem ferrando Eu estou gravando Não quero saber Eu tenho raiva de quem sabe Tá Vamos tentar pegar o nosso Cadê o centro Pokémon, velho? Eu só quero o centro Pokémonzinho Não quero mais nada Eu não quero Eu não quero dinheiro Opo, será que é ali? Será que ali Ele tem um pontinho vermelho? Não é Um pontinho vermelho é o quê? O que é um pontinho vermelho No mapa do Pokémon? Caraca, velho Que coisa bizarra, meu Que coisa bizarra Não, sério Eu só queria achar o centro Pokémon, velho Pegar mais Pokémonzinhos Sério, mano Eu nunca pedi nada pra ninguém, tá ligado? Nunca critiquei ninguém Nunca Nossa, eu só queria isso, meu Só queria isso, só queria isso Só queria isso Eu só queria isso, cara Não é pedir demais Não é Não é Não é Eu também queria uma Pokébolazinha agora Não, agora eu tô pedindo demais, né? Nossa Sai, Rosalie A Rosalie vai tomar picantada na cara também Tá achando que você é quem, filha? Jogou aonde? Deu tapa em que tapete? Esquentou o banco de quem já, filha? Né Pelo jeito a gente não vai achar a nossa Pokébolazinha, velho Vamos ter que achar outro depois, mano Nossa Senhora Que função, velho Que função que vai ser, galera Nossa Senhora Que droga, meu Que droga Vou tentar pegar aquele O computador lá Ver se ele dropa, tá ligado? Que pelo amor de Deus, mano Ficar dando igual um retardado Apareceria pra baixo Por causa de uma coisa, velho Pelo amor de Deus, mano E, meu Eu, se eu não me engano, velho É que eu não estudei certinho ainda, galera Não estudei esse mod ainda certinho De cima em baixo, tá ligado? É, meu Eu tava vendo, velho Eu acho que todas as Pokébolas são craftáveis, velho Tá tranquilo, tá craftável Imagina a Master Ball craftável, mano Nossa Como que é isso? Não sei Na verdade, não sei Eu não sei Eu não vou falar que eu tenho certeza Porque não é certeza, tá ligado, galera? Que se não for Eu tô falando cocô Mas, mano Vai ser muito louco se for, velho Sério Eu queria precisar ver como que se faz Uma Pokébola, né, velho Nossa Seria a melhor coisa do mundo Se a gente soubesse como que faz uma Pokébola, velho E tudo mais Nossa, eu ia sair pegando tudo, velho Imagina fazer uma Master Ball Sair pegando tudo Opa, o que é isso? Ah, uma plantinha Achei que era um boss Achei que você era um boss Não, você era uma plantinha maldita Que droga Que droga, meu Que droga Bom, galerinha, velho Esse episódio foi muito, sei lá, velho Parado Porque, velho A gente não tinha quase nada, velho A gente ainda não tem nada E eu não quero fazer nada sem ser com vocês, tá ligado? Eu não quero trabalhar muita coisa Sem ser com vocês Porque senão fica chato, entendeu? O Arbitar, mano Senão não tem sentido eu aprender a fazer as coisas no mod Sem vocês aqui comigo, entendeu? Oh, que lindo Então, velho Eu vou fazer tudo aqui com vocês Então no episódio que vem a gente vai fazer até Master Ball, velho Até Master Ball a gente vai fazer aqui, velho Beleza Eu só vou minerar sem vocês, provavelmente Eu vou minerar muito sem vocês Porque, mano Minerar é chato, né? Minerar, vocês já viram Minerando umas 90 mil vezes, tá ligado? Então eu vou fazer isso em offline Beleza Então, mano Vamos fazer várias Master Balls aí, mano Várias Poké Bolas Vários tudo E pegar um monte de Pokémon no episódio que vem, beleza? Então é isso aí, galera Se tiver alguma opinião Deixem nos comentários E também Deixem seu like Por favor, aí tem embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me sigam lá também Que é muito importante E é isso aí, galerinha Beleza? Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Você já sabe Deixe aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se vocês querem que a série continue E também deixem aquele like favorito aí embaixo Que é super importante mesmo, belezinha? E é isso aí, galera Então vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like favorito E é nóis Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau